Fala Gatsoladores, beleza? Leonardo Ramalho novamente aqui, mas para trazer um vídeo diferente do que a gente traz de hábito, que a gente fala muito de luva, a gente fala muito de treino, fala muito de jogos, mas hoje eu vou falar sobre essa chuteirinha aqui. A semana passada, quando eu adquiri esse modelinho aqui, eu perguntei se vocês queriam um review para falar um pouco sobre ela, e vocês disseram, sim, eu quero. Se você quiser um review dessa chuteira aqui, escreve aí embaixo, comenta aí, eu quero. Se tiver mil euqueros, eu faço um review dela. Então, vamos trazer ela aqui. Vamos começar dizendo que é um modelo de edição especial, edição limitada, que foram fabricados apenas 1994 modelos desse aqui. Mas por que 1994? Porque foi em 1994 que a Tiempo nasceu. na Copa de 94, quando o Brasil ganhou da Itália. Você que assistiu aquela final de Copa do Mundo no dia 17 de julho de 1994, quando o Roberto Baggio bateu por cima do Travessão do Tafarel e a gente ganhou. O Atafarel, partiu, bateu, acabou, 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 acabou. Ah, naquele tempo a gente tinha o Seleção Brasileira. Cara, depois veio a de 98, que também veio uma seleção muito boa, depois de 2002 a gente ganhou novamente, mas a gente não vai falar sobre a história da Seleção Brasileira, né? Vamos falar sobre o Tiempo. É um modelo de edição limitada porque é uma releitura do modelo que o Romário usou. Não só o Romário, como também o Maldini, se eu não me engano, usou naquela final. Com um pouco de modernidade, sem esquecer também o clássico, principalmente nas cores. Modelo preto, branco, também tem um outro modelo consolado que parece muito mais com o modelo de 94, com as linhas por baixo, como essa chuteira que está aqui na foto. E totalmente feito em couro de canguru, como o modelo de 94, porque isso dá muito mais conforto e muito mais sensibilidade no contato com a bola. Claro que hoje em dia há muitos materiais sintéticos que trazem uma boa qualidade também na chuteira, que você não percebe tanta diferença entre o modelo em couro de canguru ou no sintético, como essa Magista aqui, que por acaso adoro muito. Mas é claro que isso não encaixa apenas para os modelos da Nike, também tem os modelos da Adidas, que eu gosto muito de material sintético, como a Predator Sem Cadastro. Essa Tiempo aqui, ela tem o mesmo formato do modelo 5 da Tiempo, mas tem a costura exatamente como o modelo de 94, sem esquecer também da linguinha dela, e também está escrito aqui embaixo, edição limitada. O solado com travas redondas na frente, que permite uma melhor mobilidade, mudança de direção e estabilidade no calcanhar, é o modelo ideal para quem gosta de conforto, gosta de mobilidade e gosta, claro, de controle. É desde sempre os modelos que o Ronaldinho Gaúcho usou durante toda a sua carreira, a Nike Tiempo com solado redondo. E já agora, posso dizer para vocês que é o solado mais preferido de todos os jogadores, acredito eu. Vocês podem ter observado que o Neymar também está usando chuteira mesmo da Mercurial, quem não conhece o solado da Mercurial, que é feito para tração, mas que tem modelos personalizados com o solado AG, com travas altas que muito parecem com a Tiempo. Esse modelo aqui eu comprei novo, mas apesar dele nunca ter sido usado, ele ficou muito tempo guardado no guarda-roupa de alguém. Isso faz com que o calçado, ele perca um pouco da sua resistência. Em algumas partes delas, tem chuteiras, por exemplo, tem calçados que ela acaba descolando o solado, no caso dessa chuteirinha aqui, a tinta na parte interior da chuteira começou a descolar. E é claro, é só tinta, não vou me preocupar por causa disso. Aqui por dentro ainda está escrito que ela foi fabricada na Itália, porque os melhores modelos da Nike foram fabricados na Itália. Não sei onde é que eles estão sendo fabricados agora, os novos modelos, mas os modelos em couro, total 90, foram fabricados também na Itália, a Tiempo também foi fabricada na Itália, e claro, essa Tiempo 94. Falando em 94, está aqui escrito na língua dela. E claro, sem esquecer, essa vírgula linda, maravilhosa, que foi na verdade o boom. Quem não conhece a história da Nike, dá uma pesquisada no Google, como foi que a Nike surgiu, vocês vão entender um pouco melhor. E claro, entender como que essa vírgula apareceu. Agora, eu não costumo falar muito sobre chuteiras, mas eu quero só abrir um parêntese aqui para terminar esse vídeo, falando sobre as chuteiras originais e as chuteiras falsas. Muitas vezes a gente vai economizar, querer economizar, e acaba comprando chuteira falsa, mas não percebe que você vai estar prejudicando o teu próprio corpo. E claro, a resistência não é a mesma, a durabilidade não é a mesma. Você compra uma chuteira falsificada por 400 reais, e quem garante que ela vai durar mais do que 3 meses? Por isso, eu sou a favor de comprar sempre a original. Seja luva, seja chuteira, compre a original. Então, esse foi um breve review da chuteira, que vocês pediram que eu falasse sobre ela, mas se eventualmente aparecer uma outra chuteirinha por aí, que a gente possa falar um pouco, eu vou trazer e vou dar a minha opinião pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e eu vejo você no próximo vídeo. Vai ser de jogo, hein? Tchau. Tchau.